sinceramente eu não tenho o que dizer eu vou deixar você dona do aembi falar que fantasia é essa que momento é esse quase que quase não mais do que dois anos vocês voltam aqui com essa fantasia magnífica e com uma mensagem impressionante como é que foi o antes o durante e agora e depois e passa um filme na cabeça ai raul meus amados do srzd vou te falar um negócio que loucura isso né é o que eu falo a gente está aqui porque a vida nos venceu a vida nos venceu então a vida é vitoriosa e a gente a gente só sabe que a gente ganhou quando a gente sai inteiro daquilo que a gente se propôs a fazer o que eles vão resolver o jurado vai fazer mas eu tô inteira de amor com esse par que não adianta a gente ser um casal a gente tem que ser um par e ele foi o meu par antes de eu falar com seu par que você falasse pra gente como foi o momento que você conheceu esta fantasia que você hoje desfila como é que foi o momento que você conheceu esse figurino e guardou esse segredo que ninguém sabia foi um presente do presidente né é a santa de devoção dele né a santa do mundo né do nosso Brasil e a gente tem que guardar segredo por essa representatividade eu fui pedir permissão eu fui pedir permissão fui lá em nossa senhora parecida né má conversei muito 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 como todo mundo sabe eu não sou católica eu sou candomblesista eu sou e quer de filha de ansa com algum mas é nossa senhora parecida né então e guardar esse segredo guardar de vocês guardar da minha família é aquele que meu irmão não sabia meu pai não sabia foi difícil mas merecedor de uma fantasia dessa de uma benção só uma benção eu nunca mais vou esquecer o mestre sala Marcelo quero te ouvir a mesma pergunta que dá para dizer de um momento tão único como esse olha Raul SRZD assim dois anos é o que a gente passou né a gente não sabia o que poderia acontecer se ia acontecer o carnaval não o carnaval é uma arte uma arte que cura né a cultura cura e o carnaval foi muito criticado inclusive hoje nós estamos aqui a gente venceu a ciência venceu e assim ficar dois anos um ano dá para dar uma segurada agora dois anos segurando a boca para não falar o que a gente representar foi bem difícil né Adriana mas assim foi o que eu disse nas entrevistas estar ao lado de Adriana Gomes já é uma benção pela nossa amizade pelo carinho pela família dela eu fui aluno da mãe dela e agora eu sou só o mestre sala da Adriana não tem coisa melhor e com isso ela vindo representando a nossa senhora são vinte e oito anos de mestre sala eu amei todas as minhas fantasias cada um teve uma história eu acho que se eu encerrasse hoje minha vida de mensal eu ia encerrar feliz porque representar o pescador que encontrou a nossa senhora é uma benção maravilhosa não tem igual não tem igual Paulinho dá para dizer que lavou a alma hoje lavou a alma de verdade mesmo cara mas foi bom deu tudo certo foi bom lá no comecinho a gente estava aqui a mancha demorou um pouquinho para entrar o que que aconteceu já tivemos um problema ali mas graças a Deus a gente tem uma equipe maravilhosa velho a gente corrigiu no meio do aí tinha uma estratégia de desfile e a gente mudou a estratégia e a gente recuperou o tempo tudo certo você tinha prometido uma configuração diferente de desfile e logo no primeiro setor a gente percebeu isso né uma ousadia é a gente a gente queria até mais mas para o ano que vem a gente faz a gente quer ver se a gente corta essa situação de muitas alas entendeu fazer uns bloco mesmo e e passar cantando passar legal como foi hoje para te liberar pandemia tudo contra o carnaval como é que voltar aqui com a sua comunidade depois de fazer tanto tempo eu acho que esse dos últimos anos é o maior carnaval de São Paulo surpreendeu o acesso 2 surpreendeu o acesso e surpreendeu especial tá todo mundo bem vai perder no detalhe entendeu vai ganhar no detalhe e pô carnaval de São Paulo tá de parabéns a quantos anos a gente não passava numa sexta-feira com casa cheia com cara de sábado entendeu então eu acho que a liga o presidente Sidney velho os parceiros que encostaram agora entendeu acho que tá da hora velho tá da hora Fred Viana dá para dizer que tá de alma lavada trocadilho maravilhoso a uma lavadíssima né a escola com a gente tem esse enredo maravilhoso é eu só tenho que agradecer a papai do céu né ao presidente Paulo Cerdã também que fez de tudo possível impossível para colocar esse carnaval maravilhoso na pista e é isso cara nós estamos sim de alma lavadas aqui bancada é cantor samba a escola você viu nós paramos fizemos um apagão a escola toda cantor então a lavada geral Qual o segredo da sala musical tão premiada tão qualificada com contracanto coral gostoso de ouvir fala o nome desse time todo que veio com você cara é o segredo o segredo é trazer pessoas de boa índole de caráter pessoas é de qualidade né e com certeza eu passo trabalho com eles e eles exercem de uma maneira fabulosa né então assim cara eu só tenho agradecer a eles a papai do céu por esse por esse trabalho maravilhoso quem são eles nome a tá vamos lá na no canto Charlie Jeff Carlinho Spires é é o Bermedeiros e naia nascimento e Fred Viana eu troquei o time de canto esse ano né saiu duas festas importantes que era o raspado e a Tami mas consegui suprir isso e o trabalho continuou mesmo graças a Deus eu perguntei qual é o segredo entrar um sair você mantém o nível né é isso mesmo na verdade nós trabalhamos intensamente né com a proposta de trazer essa qualidade dos contracantos das aberturas de vozes né isso que eu trago desde Tucuruvi né eu faço desde Tucuruvi trouxe para mancha funcionou muito bem e aí eu repasso para eles isso e eles fazem com excelência cara na verdade tudo é treino tudo é treino e eu costumo dizer para aula musical da mancha não grite o samba cante o samba e é isso aí